Nesta próxima etapa, vamos criar a imagem interativa no Google Slides. Para isso, na pasta que criaste na Drive, vais a Novo, clicas em Google Slides e abre-te um slide branco. Vais selecionar estas duas caixas e vais apagá-las. Depois vais clicar em Imagem de Fundo, Escolher Imagem e vais buscar, seja a tua Drive, uma vez que puseste lá as imagens todas, seja ao teu computador. Mas, como tu criaste aqui a pasta com o material, vamos aqui buscar. Cá está ela. Clicamos em Concluído e o nosso fundo está, neste momento, completamente colado ao slide, sendo que tu não o podes mover. Se a imagem te parecer demasiado esticada, vais a Ficheiro, vais a Configuração da Página e vais mexer aqui no tamanho do slide. Vou escolher um ecrã panorâmico 16x10 e verifico que a minha imagem ficou muito melhor. Já com o fundo do meu Escape Room no sítio, o que é que eu vou fazer agora? Agora vou ter que acrescentar quatro imagens transparentes nos locais correspondentes aos sítios para visitar e mais uma imagem que corresponderá à minha chave para abrir o meu Escape Room. Vamos então colocar imagens transparentes. Como é que eu faço? Podes fazer de duas maneiras. Ou clicas em Inserir Imagem e Pesquisar na Web, ou podes vir aqui a este ícone, Inserir Imagem e Pesquisar na Web. Tem que ser imagens que consideremos que estejam associadas aos locais ou então marcadores normais de um mapa, por exemplo. Devemos sempre pesquisar imagens transparentes para que os fundos não colidam com a nossa imagem. Entrei aqui o marcador vermelho e vou inserir-lo. Agora é só redimensionar e colocá-lo no sítio que eu quiser. Vou já duplicá-lo, para isso clico com o botão direito, vou copiar, colar, colar e colar. Tenho então quatro marcadores. O que é que me falta ainda? Falta-me a imagem correspondente à minha chave. Vamos colocar os nossos marcadores no nosso mapa. A porta de saída do meu escape room pode ter o formato que eu quiser. Pode ser uma loquete, mas também pode ser uma outra figura qualquer, dependendo da história que eu vou contar. Porque um escape room depende de uma história. Decidi que a porta para o meu escape room seria um bilhete de avião. Adivinhar todas as chaves corresponde a ganhar o meu bilhete de avião. Vamos agora fazer a ligação dos links dos meus jogos aos marcadores do meu escape room. Mas antes de mais, vamos fazer uma coisa que devemos ter feito no início, que é nomear o nosso escape room. Agora abrimos o Learning Apps na nossa conta e vamos abrir o jogo número 1. Clicamos sobre o jogo e vamos copiar o link do jogo. Voltamos ao nosso escape room e vamos agora inserir o link. Para isso, clicamos aqui, colamos o link e aplicamos. E já está. Vamos fazer a mesma coisa para os outros. Agora que já inseri os links dos jogos no meu escape room, falta-me uma coisa muito importante, que é inserir o link. Vou abrir o formulário que vai dar acesso a todas as chaves. Afinal, como é que eu vou fazer? Vou abrir o Google e vou escrever Flippity. Vou clicar no primeiro site. Vou escolher Flippity Virtual Breakout e clicar em Instructions. Depois, vou clicar em This Template e vou fazer uma cópia do documento que eles me dão aqui. A primeira coisa que eu devo fazer é mudar o nome a este documento. Vou escolher a pasta na Drive. Para isso, clico aqui nesta pasta. Vou escolher a pasta que eu nomeei o meu primeiro escape room. e mover. Depois de renomear o documento, vou selecionar toda a informação que aqui está e vou apagá-la. De seguida, vou escrever na primeira coluna Key 1, Key 2, Key 3, Key 4. E na coluna da resposta onde diz Answer, vou colocar as chaves correspondentes aos meus jogos. A primeira era Beauty. A segunda, Dreamscape. A terceira, Knowledge. E a última, a Visit to Remember. Depois, vou clicar no separador Options na parte de baixo. E vou, à frente de Done Text, vou alterar a mensagem. Vou escrever Fantastic. You want a ticket to visit Portugal. Este será o prémio. E já está. Depois, o que é que eu preciso de fazer? Preciso de fazer uma coisa extremamente importante. Eu preciso de publicar este documento na web para que ele fique ativo. Para isso, vou a Ficheiro, vou a Partilhar, Publicar na web e clicar em Publicar. Digo OK. E já está. Este documento, neste momento, está ativo na web e posso, então, ligá-lo ao meu Escape Room. Onde é que eu vou buscar o link? Vou ao terceiro separador. Está aqui o link. Vou copiá-lo. E agora, vou voltar ao meu Escape Room. Vou selecionar o meu bilhete de avião. Clicar em Link. Colar o link. E aplicar. E já está. Agora, o que é que é extremamente importante de fazer? É extremamente importante dar permissão a toda a gente para aceder ao nosso Escape Room. Como é que fazemos isto? Vamos aqui a Partilhar. Onde diz Agrupamento de Escolas de Airens, devemos clicar em Alterar. Vamos outra vez a Agrupamento de Escolas de Airens e colocamos qualquer pessoa com o link. E clicamos em Concluir. Assim, garantimos que todas as pessoas têm acesso ao nosso Escape Room e não só as pessoas que acedam através de e-mail institucional do nosso agrupamento. É muito importante que esta permissão seja dada. Sem esta permissão, o nosso Escape Room falha.